Por ampla maioria, o plenário da Câmara aprovou nesta terça-feira o projeto que dobra a pena de diversos crimes de desvio de dinheiro público quando ele for destinado ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Entre os crimes que terão a pena aumentada durante o estado de calamidade pública estão a associação criminosa, emprego irregular de verbas públicas, corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, estelionato e falsidade ideológica. A proposta agora segue para o Senado. A gente tem que pegar mais pesado com quem tira dinheiro de respirador, de leito, de hospital. O Brasil não aceita mais corrupção. Nós vimos tantos movimentos de rua, a gente viu tantas pessoas pedindo, chega, basta, ninguém aguenta mais. E quem tira dinheiro da saúde está tirando vidas. Quando alguém usa o argumento, olha o noticiário, tem secretário roubando, tem governador roubando, tem prefeito roubando, tem não sei quem roubando. Quem é que disse que aumentar a pena vai impedir que continue acontecendo? Para impedir nós temos que ter mecanismos de controle que funcionem. Os deputados também aprovaram a medida provisória que autoriza o pagamento antecipado em licitações durante o estado de calamidade pública, desde que a antecipação esteja prevista em edital ou no ato de declaração do vencedor da licitação. Se o contrato não for cumprido, o órgão licitante deverá exigir a devolução integral do valor antecipado. A MP, que precisa ser aprovada pelo Senado até quinta-feira para não perder a validade, também estende o regime diferenciado de contratações a todas as situações e aumenta os limites para a dispensa de licitação. O grande problema dessa medida provisória é que, ainda que se alegre que a vigência seja para o período da pandemia, há questões nelas que, na verdade, aplicam para qualquer regra, para qualquer tipo de contrato, de compra, inclusive de alienação, ou seja, de venda de imóveis. É uma medida necessária, porque nesse período de pandemia nós temos que dar agilidade aos contratos, encurtar prazos e a antecipação é uma medida também providencial para agilizar a contratação e recebimento de produtos e a medida vem exatamente da segurança jurídica.